Ahahah! Ah! Ah! Uau! Arru-ru-ru-ru-ru! Ha! Que graça! É só um gorila gigante começar a atacar a cidade, e eu posso entrar dançando pela porta da frente! Uh! Isso sim é que eu gosto de ver! Vem pra Arlequena! Uh! Ah! 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 Você? Eu... Ah... Arlequena! Você... Você tá presa! Ah! Você é tão bobinha, menina! Será que você não tem um problema gigante pra resolver por aí? Ou será que não está ouvindo as sirenes? Muah! Ah! 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 Não é a sideral? Oi, gradezinho! Nossa, já faz tanto tempo! E você é? Sou eu, Arlequena. Sabe? Arlequena! Arque inimiga do Batman! Doidinha de pedra, queridinha de todos. Robin! Robin! Tia, sou eu, Bárbara. Você pode me ouvir? Robin, para! Deixa ele em paz, Batgirl. Querido, traz a bazuca da mamãe. Ah! 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 Você sabe dançar, Vix, hein? Por que está ajudando a Hera? Porque com a polícia ocupada, eu posso soltar meus amiguinhos. Buddy e Lu! Eles estão doidinhos para enfiar os dentes afiados numa super heroína bonitinha e bem macia. A única coisa que eu sei sobre hienas é que morrem de medo de leões. Amores, esperem! Não! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como pode ajudar o Coringa a fazer isso, Harley? Tudo bem, ele estragou um pouco o garoto, mas eu resolvo isso. É, claro, você é a mamãezinha do ano. Você vai ver. Vamos ser uma grande e feliz família. Bom menino! Bom menino! E aí E aí E aí E aí E aí